Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre os desafios liberados hoje Hoje de manhã, né, foi liberado os desafios dominação local que é como se fossem os desafios da prorrogação, tá ligado? Afinal, todo mundo sabe que essa temporada foi estendida até o dia 4 de junho Então se você tá afim de pegar as versões douradas das skins do passe de batalha que você precisa, né, bastante experiência, com certeza esses novos desafios vão te ajudar bastante Porém, um desafio liberado hoje está bugado Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Oi pessoal, estamos cientes que o desafio de dominação local lance capangas ao mar no iate pode não registrar o progresso adequadamente e estamos trabalhando para resolver isso Avisaremos vocês assim que o problema for resolvido Então, por enquanto, esse desafio, né, está bugado Então é melhor, né, você não fazê-lo enquanto ele for corrigido Assim que ele for corrigido Eu vou avisar vocês aqui no canal, beleza? E bom, olhem só, outro assunto bem interessante é sobre o novo concurso de spray que a Epic Games anunciou nessa semana Olhem só o que eles colocaram lá no site deles Hashtag Fortnite Spray Contest Libere o artista que há dentro de você Participe do nosso concurso artístico com a hashtag Fortnite Spray Contest para ter a chance de ver sua arte imortalizada no Fortnite Como vai funcionar? Use sua imaginação para desenhar e criar um spray inspirado pelas facções Sombra e Espectro do capítulo 2, temporada 2 Use a hashtag Fortnite Spray Contest para compartilhar sua inscrição no Twitter ou no Instagram O concurso, né, começou no dia 27 nessa semana, né, às 11 horas da manhã e vai ficar no ar até o dia 3 de maio às 11 horas da manhã, no horário de Brasília As inscrições devem ser enviadas durante o período do concurso Atenção, antes de começar não se esqueça de conferir as regras oficiais do concurso e para participar é preciso ter no mínimo 13 anos Boa sorte, artistas! Então esse concurso vai durar até domingo de manhã e eu já notei um pessoal, né, publicando algumas artes muito lindas mesmo e se você quiser participar, é muito simples é só você criar um spray no jogo que tem relação com Sombra e Espectro dessa temporada e publicar no Instagram ou no Twitter usando a hashtag Fortnite Spray Contest E a única recompensa do campeão desse concurso é que o spray, né, vai ser colocado dentro do Fortnite Battle Royale Tipo assim, essa recompensa é muito legal, né Afinal, eu, por exemplo, ia gostar muito se a minha arte, né, fosse colocada dentro do jogo, né, imortalizada no Fortnite Só que sendo bem sincero com vocês Eu acho que será mais interessante se a Epic Games colocasse uma recompensa em V-Bucks também, tá ligado? Acho que não custaria nada pra eles e a galera fica um pouco mais motivada, né em participar dessa competição, né Mas enfim, se você for participar eu desejo boa sorte pra você, ok? E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a nova Espingarda Eu já comentei com vocês não faz muito tempo que numa atualização massiva dessa temporada os Likras vazaram uma nova Espingarda que está sendo desenvolvida pela Epic Games E, tipo assim, recentemente essa imagem aqui foi publicada lá no Twitter oficial do Fortnite Criativo E essa Espingarda também aparece no quarto do Midas na sala dele como dá pra ver aí na tela Então, muito, né provavelmente 99.9% de chance que essa Espingarda que está sendo desenvolvida pela Epic e vai ser lançada no futuro do Fortnite Battle Royale E vale deixar bem claro eu sei que muita gente já comentou que essa Espingarda já está no Salve o Mundo e realmente faz um bom tempo já que ela está no Salve o Mundo mas ela nunca foi lançada no Battle Royale e como eu falei vale deixar muito claro que na última atualização massiva na verdade não na última mas algumas semanas atrás ela foi encontrada dentro dos arquivos do Battle Royale ou seja ela sim vai ser lançada no Battle Royale mas por enquanto não temos a data de lançamento dela se tiver mais informações no futuro e eu vou atualizar vocês aqui no canal, beleza? E agora que eu toquei no assunto de novidade uma coisa muito interessante é o que foi encontrado ontem nos arquivos aí da atualização 12.50 ontem os Likers vazaram vários frames aí do Mario Kart exatamente na verdade não é bem o Mario Kart mas foi encontrado nos arquivos como dá pra ver na tela várias imagens vários frames aí do Marshmallow andando de kart na pista Rainbow Road que é a famosa pista arco-íris aí do Mario Kart e se a gente unir todos esses frames dá pra notar que forma um pequeno videozinho tá ligado? aí do Marshmallow se divertindo aí nessa pista de corrida então essa parada deixou duas dúvidas no ar uma delas é a possível parceria da Epic Games com a Nintendo colocando né um evento do Mario Kart dentro do Fortnite Battle Royale e a outra dúvida é a possível volta da skin do Marshmallow na loja afinal é ele que aparece andando de kart nesse vídeo aí e sendo bem sincero com vocês eu fiquei muito empolgado com esse vazamento eu acho né que será muito bacana um possível evento do Mario Kart dentro do Fortnite claro né se a gente parar pra pensar não faz sentido né ter corrida dentro do jogo afinal o jogo é um Battle Royale mas todo mundo sabe né que ontem foi lançado o modo Festa Royale então a Epic Games tá querendo pelo jeito né colocar alguns modos diferenciados no jogo eu acho que o modo Mario Kart né modo de corrida ser uma parada bem legal mas é claro né por enquanto nada confirmado apenas vazamento pode ser né que esse evento nunca vai acontecer mas se tem uma empresa que eu não duvido nada com certeza é a Epic Games porque eles já fizeram parceria com o Travis Scott com o Marshmallow com a Marvel com a DC então realmente eu não duvido que vai ter uma parceira com a Nintendo né colocando o Mario Kart no jogo mas como eu falei por enquanto nada confirmado só que eu percebi também o pessoal comentando que já que teve somente esse vazamento ontem na atualização quer dizer né que não vai ter o evento com o Mario Kart no futuro só que eu quero deixar bem clara uma coisa que geralmente quando tem esses eventos de parceiras e tudo mais a Epic Games vai desenvolvendo aos pouquinhos dentro dos arquivos do jogo se eu não me engano logo no início desse ano foi encontrado nos arquivos arquivos do Travis Scott e somente né alguns meses depois aconteceu de fato o show ao vivo dele no jogo que foi um show né sensacional e todo mundo sabe só que outra possibilidade desse vazamento é que vai ser apenas uma novidade no modo Festa Royale o modo lançado ontem né que é bem diferenciado e tudo mais pode ser que essa pista né de arco-íris do Mario Kart vai ser colocada dentro do modo não indica um futuro evento ao vivo mas como eu falei né por enquanto não temos muitas informações sobre isso se mais coisas né forem reveladas eu vou atualizar vocês aqui no canal como sempre ok e aproveitando que eu falei sobre o modo Festa Royale agora eu quero comentar um pouco né sobre esse modo que foi lançado ontem no jogo pelo que eu percebi o pessoal gostou demais desse modo realmente tá tendo um feedback muito positivo já tem o pessoal né pedindo até pra Epic Games colocar esse modo permanente no jogo assim como o modo criativo tá ligado que você seleciona lá fora né do menu do jogo como dá pra ver na tela só que por enquanto o modo né apenas por tempo limitado vamos ver se no futuro de fato a Epic Games vai colocar o Festa Royale permanente no Fortnite então já deixe embaixo nos comentários o que você mais tá gostando de fazer nesse novo modo se você tá gostando bastante de zoar né com seus amigos aí na praça no mapa desse modo ou se você tá gostando muito de um novo minigame enfim deixe embaixo nos comentários a sua opinião e nesse modo todo mundo sabe né que tem as cabines telefônicas azuis que você pode trocar de skin no meio da partida e galera sendo bem sincero com vocês a minha opinião é que essa cabine telefônica tá sendo testada nesse modo por tempo limitado porque pensem comigo não faz muito sentido a Epic Games fazer uma cabine telefônica que você muda de skin no meio da partida somente em um modo por tempo limitado parece né que deu um bom trabalho pra Epic Games fazer essa cabine pra ser lançada somente no modo por tempo limitado não faz muito sentido tá ligado só se o modo né realmente ficar permanente no jogo mas eu ainda acho que essa cabine telefônica ela está sendo testada no modo Festa Royale eu acho né que no futuro quem sabe já na próxima temporada ela vai ser colocada nos modos padrões mas como eu falei né apenas a minha opinião não é nada confirmado mas realmente achei interessante falar sobre isso aqui no vídeo também e por fim gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo é um pequeno detalhe colocado no mapa é um pequeno easter egg vou dizer assim que eu acho bem interessante compartilhar com vocês olhem só lá no Bosque Choroso na cabana principal do local lá em cima dela você vai encontrar um telescópio e do lado do telescópio tem uma pasta com o símbolo da Equipe Sombra e esse telescópio está mirando exatamente naquela pequena base da Organização Espectro que tem ali perto do Bosque Choroso tá ligado isso significa que tem alguém da Equipe Sombra que está nessa cabana no bosque espionando a pequena base da Espectro só que claro né eu acho que apenas um easter egg tem um pessoal comentando que isso indica uma futura mudança no mapa mas eu acredito que não porque a Epic Games adora colocar esses pequenos easter eggs pelo mapa do jogo e nem sempre acontecem mudanças nesses locais de qualquer forma eu achei uma parada bem legal né pra mostrar pra vocês de fato a Epic Games presta bastante nesses pequenos detalhes aí no mapa né mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou do vazamento da atualização de ontem que foi encontrado dentro dos arquivos a Rainbow Road a famosa pista de arco-íris do Mario Kart com o Marshmallow andando de kart nela será que está indicando uma possível parceria da Epic Games com a Nintendo colocando o Mario Kart dentro do Fortnite por enquanto né como eu falei nada confirmado mas enfim deixe embaixo nos comentários se você acha que essa parceira seria muito bacana ser lançada no jogo ou não e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias novidades e vazamentos e também aquele seu amigo que você considera um belo artista que faz desenhos muito bacanas e tudo mais para ele ficar ligado nesse concurso de spray no Fortnite quem sabe o spray dele vai ser colocado dentro do jogo e ia ser um negócio extremamente bacana né então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou see you fui beijo